Olá meus amigos, minhas amigas, eu gravei um festival de pipa que teve aqui na minha cidade, domingo, e foi muito legal, tinha muita criança lá soltando pipa, e eu vou mostrar para vocês, tá? Quem não é inscrito, se inscreve, dá o seu joinha, vai lá na descrição, quem quiser me ajudar, colaborar com o meu canal, tá? Qualquer quantia aí que vocês quiserem colaborar para me ajudar, tá? É só ir na descrição que o Pix tá lá, tá? Faz sua transferência via Pix, tá bom? E eu agradeço muito aqueles que estão colaborando e os que vão colaborar também, ok? Beijo e abraço para todos. Fique com Deus. Mesmo nome? Gustavo Lohan. Hoje está tendo quem aqui? Festival de pipa. Todo domingo está tendo festival de pipa agora aqui? Sim, todo domingo. Todo domingo? Aham. É? Então, você me conhece? Conheço. Quem é? Vou deixar aí. Então, eu estou gravando aqui para o YouTube, para o meu canal, tá? Depois, depois vocês vão ver vocês lá, tá? Tá bom. É só entrar lá no meu canal, vocês vão ver vocês, tá bom? Tá. É você? Seu nome? Cauã. Você? Cauê. Cauê. Você? Gustavo. Ásimo. Segue lá no meu canal, vocês estão inscritos lá no meu canal? Eu sou. Tá. E quem é que torta pipa melhor aqui? Todo mundo. Quem é o mais famoso aqui de pipa? É o seu canal? Tá bom? Ó, joinha aí, ó. Dá um joinha aí. Aí. Tá bom? Dá um tchau aí. Tchau. 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 Tá cheio a cidade hoje aqui, olha, coisa linda.